RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, nós vamos conversar sobre a estrutura do corpo humano. Não há dúvidas que o corpo humano é um verdadeiro universo. Nele, nós conseguimos encontrar diversas células, tecidos e órgãos que fazem com que ele funcione e seja essa maravilhosa máquina que nos permite viver no dia a dia. Mas, apesar do corpo humano ser incrivelmente pequeno em uma escala universal, principalmente quando a gente compara o corpo humano com planetas, galáxias ou até mesmo nosso universo, o corpo humano possui incontáveis células que possuem funções bem determinadas e específicas. Mas, para a gente entender o nosso corpo, é legal a gente começar a fazer uma classificação e mostrar os diferentes níveis organizacionais do corpo humano e as relações entre eles. A primeira coisa que a gente precisa conhecer sobre o corpo humano é o átomo. Se tratando da estrutura do corpo humano, o átomo é a estrutura mais básica que a gente pode conhecer. É claro que o átomo também é formado por outras partículas, como, por exemplo, o elétron, o próton e o nêutron. Além disso, até o próton e o nêutron são formados por outros elementos também. Mas não cabe aqui nessa aula, meu amigo ou minha amiga, conversar sobre isso. Deixa isso um pouquinho mais para frente, principalmente nas aulas de física. Mas, enfim, falando aqui de estrutura do corpo humano, nós temos aqui o átomo. Algo bem interessante a se falar é que dois ou mais átomos podem se unir e, com isso, formar outras estruturas chamadas moléculas. Só a fim de comparação, a fim de você ter uma ideia, nós podemos ter átomos de hidrogênio, oxigênio, carbono, tudo isso são átomos. Quando esses átomos se unem, nós começamos a ter as moléculas. Por exemplo, a gente pode ter aqui o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Se a gente unir dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, nós teremos a molécula da água, H₂O, que é algo muito presente no corpo humano. As moléculas também podem se unir e, em relação ao corpo humano, quando essas moléculas se unem, elas formam o que chamamos de célula. Essa imagem aqui do lado está mostrando algumas células, em que aqui nós temos os glóbulos vermelhos e aqui os glóbulos brancos, que são células do sangue humano. Nós podemos até anotar isso aqui, glóbulos vermelhos. Quando as células se unem, elas formam o tecido. E só para você ter uma ideia também, o corpo humano é formado por quatro tipos de tecidos. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Como exemplo, eu vou colocar aqui o tecido muscular. Quando esses tecidos se unem, eles formam os chamados órgãos do corpo humano. Nós temos diversos órgãos em nosso corpo. O coração é um deles. Quando a gente começa a agrupar os órgãos que estão relacionados e realizam uma certa função, a gente vai formar os chamados sistemas. Por exemplo, a gente tem o chamado sistema cardiovascular, ou sistema circulatório, que é o sistema responsável pela circulação do sangue. E esse sistema faz isso a fim de transportar nutrientes e oxigênio por todo o nosso corpo. Um detalhe, existem diversos tipos de sistemas. Por exemplo, o sistema cardiovascular, o sistema nervoso, o sistema digestório e tantos outros. Quando esses sistemas se unem, formam o que chamamos de organismo. E é aí que entra o nosso papel. Nós somos um organismo. Nós somos um organismo vivo. Então, também podemos colocar isso aqui. O homem. O ser humano é um organismo. Beleza, meu amigo ou minha amiga. Conseguiu compreender toda essa estrutura do corpo humano? Viu como essas coisas se relacionam em um nível de complexidade do menor para o maior? Desde o átomo até o organismo? Ótimo! Eu espero, então, que você tenha gostado desse vídeo, que tenha compreendido tudo direitinho. E, aproveitando o momento, eu quero deixar aí para você um grande abraço e até a próxima aula! Tchau, tchau!